E aí E o que nós vamos começar vai ser? Ode e velas para o clube E ele vai levar o clube por aqui O que acontece? Você não manda em mim? Ah, é no D, desculpem Acho que você é bem 3 de cá Não é F, desculpem Agora não vai estar cá Olha, não é no G No G não é certeza Olha aqui no A, A não é O B O G está ao Lourdes O G também não é, Vitor Guimarães B E Vitor Guimarães B Mas está estúpido Vitor Guimarães B não pode estar aí Então claramente Ode e velas não está cá O único que pode ser é o N, não está cá Lutano Ferreira, Esperança Tacos Eu no outro dia vi cá O Ode e velas e hoje não está cá Como é que isto aqui é possível? Ai mal O Salis Vou deslizar mais uma vez Está cá o Vestil, está cá, isso Mas não está O Ode e velas, ai mal O Salis Não sei como é que pode estar ali o O Guimarães B No G tá aqui o Louros, mas está Está bem aqui Então, nós vamos começar com o Louros, vamos lá, vamos começar aqui com o Louros, GS é Grupo Esportivo. Olha, olha, não responde outra vez, esperava, cá também estava a dizer que não respondia, mas depois respondeu no fim, a minha mão necessitou desligar, isto respondeu, estou comendo amendo isso, ai bom, já volto a dar, sabe que seus macacos sabem, pois, não há mau caso. Um, meu amigo, olha, olha. Se aqui subirmos vamos ter, vamos para a segunda nacional, mas para a segunda liga. Já subimos, vamos disputar a fase campeão, e se na fase campeão ganharmos, é assim, é assim, vamos para a segunda liga. É lá. É, a presidência vai chorar. Vou também cuidar do rapaz. Não, depois de que esses dias temos o SIG, mas é isso de jogo, atenção. Então, eu vou fazer o outro vídeo, e vou fazer o outro vídeo. Eu vou fazer o outro vídeo, então eu vou fazer o outro vídeo. Os meus jogadores reagiram mal, e todos reagiram bem as minhas... Ouça, tenho 25 anos aqui no jogo, mas eu sou isso, eu mereço... Não. Só quando a gente fizer um peito... Eu quero ver. É um peito... Fácil até que enfim... Não, é só gostar. As vezes que conseguimos ganhar este jogo é trope nicho Olha só digo uma coisa De sete dias já não deixamos Porra Não tem ninguém para ele, não acredito nisso Bem, siga jogando os dois Por que que me é bem visto, porque está me desarrumado? Meu irmão vai me matar quando me haver visto A puta A puta madre Nhe Ir Lé Ló Este amigo que estava tão grande com um Porra Se para baixo Se eu tenho duas 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 Não tem nada Esse jogo é muito bom Os dois dias já não saibam Que quer dizer, vou separar Que vai com ele Vindo Vindo A segunda coisa, né? Esse O aranadão E é que me interessa Que é o Adilson meu! Estão paros aqui! O Adilson sempre foi aqui! Tchiii! Isto é uma pata matricana! Isto é o Pedro Augusto! Estão! 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 O nosso matador não joga! Ah! Não está a jogar com minha garra! Ai! Maluco! Ah! 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 Ai que filha da p**ra Alright! Pronto! Está aqui! E habitação de Niki. Isto 4-4-2. É nada! A mentalidade vai ser atacante. Destruções Ficar a partir da defesa Bater mais... não Mais espaço direto E arremata assim que puder E pronto Explorem os flanks É tudo o que peço Qual o número de eles? Deve ser o 7 pá Quase ou que? O que eu chamo de Não sei se não tinha saboséticos Não vou usar com a minha cara Eu sou da goosco É isso? Eu acho que não vou usar com a minha cara Ele fica SOBRE O que eu chamo de sabote Quase ou de sabote Quer dizer O que eu chamo de sabote Estou no carca há 6 dias Tem luz, vou estar a atacar malta Ai, tenho que juntar a rabia Oh, 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 oh Ah, não apareceu Estou um pouco assim também não Está normal Vai, vai Ai, ainda falha um senhor Falhas? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Relato coulou E foi o Cacito que concretizou André Cacito Não, nada mal. É, sou Pedro Augusto. Pedro Augusto és o nosso matador. Ui, ui. Não, eu vou fugir, meu. Já não tinha nada. Os Corv dangerous nights Os Corvい. Os Corv. Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Mais uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu não tomo E aí E aí Oh barrasão, dois barros aqui Achei pra deixar as likes do vólo Cacero A boca. Chiu. Alas. 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 Tepa. 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 Cala a boca, cala a boca, cala a boca, olha os saltantes, cala a vaca, cala a vaca. Cala a boca, cala a vaca, cala a vaca. 6 dias para o encontro de Loris Monsanto. Cala a vaca. 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 Agora não vi o outro de Monsanto O seu movimento atacante O seu movimento atacante O seu movimento atacante O seu movimento atacante Ele é um movimento A baseada A baseada O seu movimento A baseada Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Mami. Dois. Bora lá. Se calhar este aqui vai ser o último jogo. Não sei. Não vai ser o mesmo. Mais amendoizinhos. Lá boca. Dois. Dois. Lá boca. Uhum. Dois. Miau. 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 Aí não vai cá. Tui. 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 E aí oi 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 bolo de mansanto A boca, pa! Bora, bora, bora! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Que goloço, André! Cacito! Fuuu, mmmm, pauleta, ehm! Ui, mais un... Ah... Ai, dois, dois. Estou cansado, mas não posso fazer muitas alterações, porque não sou um ninguem. Só tenho defesas centrais, por favor. Isso, olha. É isso. Acabou. Sabe quando eu consegui o gol? Não. Acabou. 2-2, foi o resultado final. Foi o resultado final. Ai, Navarra, meu. Ai, meu. Tchau. 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 oi 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 Tchau. O que é isso? 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 Se é o contrar-taca ao lorros, por que é que o lorros não ta atacando? NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ allemaal Oi Ai que coto, eu fiz uma guindada Que guindada que cabraão Porra Hummm Pô, como é que eu vou ser assim do treino, viu? É, estamos a fazer uns 25. Ah, tava a ver, oh, peraí. E vamos lá de volta, foi assim o nosso Episódio FM 14. O que é que eu vou ser?